Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos corrigir aqueles pequenos detalhes que ficaram descritos no encontro passado e vamos implementar o finish do nosso jogo, que é o jogador ganhar quando passar pela linha de chegada. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e nós vamos fazer o que? Primeiro nós vamos corrigir aqueles pequenos detalhes relacionados a nome e também a uma mensagem de esperar, de vitória. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, vocês vão abrir aqui o arquivo move. Então, abram aí o arquivo move. Abrindo o arquivo move, pessoal, por que o nome ficou todo igual? Por que aqui no start, o que nós fizemos? PV recebe getComponentPhotonView e aí eu falei, textName recebe PhotonNetworkNicname. E aí não vai dar certo. Por que? Porque ele vai pegar o nickname sempre da última pessoa e vai atualizar lá. Não vai dar certo. Nós vamos ter que fazer o seguinte aqui. É do PhotonView, pv.owner.nicname. Pronto. Então, ele vai fazer o que? Vai pegar, deixa eu mudar meu teclado aqui, agora o nome de quem é o dono do PhotonView. Beleza? Então, vai pegar exatamente o nickname do componente. Acabou. Todo carro tem o PhotonView ali e vai pegar o componente PhotonView, vai pegar o dono dele e vai pegar o nickname. Beleza? Fechou. Então, já arrumamos o nome. O nome era só isso. Aí, eu tinha uma mensagem que nós colocamos, não sei se vocês lembram, aqui no connection que tinha aqui, o textHUD. que nós deixamos em branco. Quando a pessoa logar, cadê, ó? OnJoin and Run. Entrei na sala. O que vocês vão fazer? Vocês vão mudar essa mensagem de texto. Vocês vão colocar um wait, ó. Esperar. Por que? Porque ele vai ficar esperando até que três pessoas se conectem. Beleza? Show de bola. E aí, outro detalhe. O que nós vamos fazer? Quando que o jogo vai poder começar? Quando as três pessoas conectarem. Porque não sei se vocês perceberam, mas quando uma conecta e a outra conecta, né? Eu já consigo apertar a barra de espaço e já vou andando. Então, não começou o jogo. Era pra começar só quando três pessoas conectassem. Que foi o que nós colocamos aqui, ó. PhotonView, CurrentRoomPlayerConnect igual a três. Só para teste, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar dois, ó. Vamos fazer de conta que o nosso jogo é para dois jogadores. Então, aqui, quando duas pessoas estiverem conectadas, eu mudo o textinho ali para Go. Beleza? E aí, no Move, olha só que show de bola, pessoal. Aqui é que está a sacada, ó. No Move aqui, do nosso player, do nosso carrinho. Se o PV is mais, se o PV for meu, beleza. Então, ele vai fazer alguma coisa que é eu que vou controlar o meu carro. Se eu apertei a tecla barra de espaço e, aqui que vem a sacada, ó. E o PhotonNetwork.CurrentRoomFor.PlayerCountForMaior. Posso até colocar maior ou igual a dois. Depois, eu tenho que trocar para três aí, porque o nosso jogo vai poder conectar apenas três pessoas. Estão lembrados? E é para três pessoas. Então, se for maior que dois, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o usuário, né, movimentar aqui o player. Pronto. Ele vai poder apertar e o carrinho vai andar. Fechou? Teoricamente, pessoal, eu acho que nós já corrigimos os primeiros bugs lá. Então, vamos testar. Vamos ver se é verdade isso daí, né? Então, vamos lá. File, Build and Run. Por isso que eu até deixei, não sei se vocês perceberam, essa parte do Build and Run do teste. Já para o final, pessoal, porque a gente vai ter que testar muito, né? E por que eu deixei com dois jogadores ali? Para não precisar ficar criando várias instâncias. Com duas instâncias, a gente já testa já e vê se o jogo está funcionando, ó. Então, o nome, ASD. Vamos lá. Wait, o ASD apareceu ali no cantinho, né? Tranquilo. Vamos aqui. Play. Q e W. Play. Olha o Go aqui. Apareceu o Go. Por quê? Tinha os dois conectados. E aqui, se eu apertar agora, ó. Eu estou andando. Olha o nome. Belezinha ali, ó. Que W e. Está ali. Né? E se eu for na outra instância que está em execução, ó. Consigo andar também. E tudo funciona. Beleza? E agora vamos fazer um outro teste, ó. Vou fechar tudo. Vou dar um Play. Vou conectar aqui com um jogador só. Que eu não havia testado. Se eu apertar a barra de espaço, eu não ando, ó. E fica o Wait ali, ó. Parado. Viram que legal? Então, está lá. Wait. Aguardando, ó. Aguarde. Pronto. Fechou. Deu certinho. E aí, não sei se vocês perceberam, né? O Wait aqui acabou encavalando. Então, eu vou pegar esse texto aqui, ó. E eu vou jogar aqui embaixo. Vou até mudar por aqui, ó. Para ficar bonitinho, ó. Colar ele aqui embaixo. E subir ele um pouquinho para cima. Pronto. Então, Wait. Go. Então, olha só que show de bola. Já arrumamos o nome. Já arrumamos aqui o Wait e o Go. Prontinho. E agora nós vamos fazer o Finish, né? E como que vai ser esse Finish, pessoal? Nós vamos ter que criar o nosso Script, né? Então, vamos ver aqui, ó. Create. C Sharp Script. Finish. Finish. E eu vou pegar esse Finish aqui, o Script. E vou vincular em quem? Nosso objeto Finish, ó. Que tem o Box Collider. Que está como Trigger. Não sei se vocês lembram. Se vocês deixaram de vocês assim. Então, eu vou pegar o Finish aqui. O Script e vincular no objeto Finish. Pronto. E agora nós vamos implementar ele. E vocês vão ver que ele é bem tranquilo. A implementação. O que nós vamos colocar aqui dentro do Finish? Primeira coisa. Nós vamos vir aqui, ó. Public. Game Object. Panel. Panel. Game Over. Ah, vai ter um painel de Game Over? Vai. Terminou o jogo? Tem que mostrar um. Um in, né? Eu acho que nós não fizemos lá. Não me recordo agora. Depois nós vamos ver. Se não, nós vamos fazer agora mesmo. Se der tempo. Se não, vai ficar para o próximo aula. Public. Estetic. Olha só que show de bola agora. Bull. Finish. Então, vou criar uma variável aqui. Que vai falar se acabou o jogo ou não. Por quê? Se o jogo não acabou. Eu posso continuar apertando a tecla para o carrinho andar. Se o jogo acabou. Eu não fico apertando a tecla para o carrinho andar. Entenderam? E agora. Public. E TextMeshPro. Vamos adicionar aqui, ó. E nós vamos colocar aqui um texto que nós vamos mostrar na tela. Fechou? Só isso. Só essas três coisas. Aí no Start, no começo. Porque toda vez que vai começar o jogo. O que nós vamos fazer? A cena vai ser iniciada. Então, no Start da cena. O Finish. Opa. O Finish. Está difícil sair esse Finish, hein? Recebe False. Então, não acabou o jogo. O jogo está rolando. Entenderam? E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos implementar o OnTriggerEnter. Eu não preciso nem do Update. Update sai fora. Então, aqui nós vamos colocar o Public. Void. On. Trigger. Enter. Então, quando acontecer o quê? A colisão de quem? Do carro com o painelzinho ali. O que nós vamos fazer? Vou perguntar, ó. Se Water. GameObject. Ponto. Tag. Qual é o nome da tag? É um Player? É igual a Player? Então, se for igual a Player. Aí nós vamos fazer alguma coisa. Que é o nosso jogador. Nosso carrinho aqui. Tá? Um detalhe importante, ó. Vou até fazer agora para nós não esquecermos. Então, vou vir aqui, ó. Nos Resources. No nosso carro. E aqui, ó. Tag. Está untagged. Nós vamos colocar Player. Porque senão não vai funcionar. Compreenderam? Então, pronto. Já arrumamos. Tá certinho. Então, vou voltar lá para a codificação. E aí. Ah, beleza. É o Player que passou. Que colidiu. Só que não vai ter outra pessoa que não vai colidir. Então, nem precisaria desse teste. Desse teste. Que só vai ser o Player, né? Não tem como. Nós vamos pegar o Finish. Vamos falar que é True. Acabou o joguinho. Então, o carro não vai andar mais. E nós vamos pegar o nosso painel. Panel GameOver. SetActivity. Ó. Vou setar ele como True. Então, logo de cara, ele já começa invisível. Tá? E eu só ativo ele na hora que acaba o jogo. Fechou? E aí, o que nós vamos fazer aqui? O Text. Ponto. Text. Recebe. The Winner Is. E aí, aqui a gente pode pegar e fazer o seguinte, ó. The Winner Is. Other. Ponto. GameObject. Ponto. GetComponent. Vou pegar um componente. Qual componente? O Move. Lembra do Move? Tá? E dentro do Move, eu tenho o que? Lá dentro. Eu tenho o meu nome do jogador. O nosso Text. Name. Ponto. Text. Eu posso mostrar o nome do jogador que ganhou na tela. Então, viram que legal? Eu acessei o componente. O Move. Do objeto. E peguei o nome do jogador que é público. Porque nós já arrastamos ele pra dentro ali. Então, ficou facinho. Acabou. E para finalizar com chave de ouro, eu vou dar um invoke aqui. Invoque em quem? Em um método que nós não criamos aqui. Nós vamos criar. Ó. Show Game Over. Show Game Over. Tá? Show Game Over. E aí, o que esse Show Game Over até? Que nomezinho ficou feio demais, hein? Show Game Over, vírgula 5f. Eu vou vir aqui. E vou criar o método, ó. Void. Vou colocar ali com o público, né? Public. Void. Show Game Over. Pronto. E ele vai fazer simplesmente o que? Vai scene. Manager. Ponto. Load. Sim. Vou recarregar a cena. Então, o que que acontece? Depois que eu... Que o player colidiu. Finalizei o jogo pra true. Ativei o painel. Então, a pessoa viu lá o Game Over. Né? Mudei o texto. Vencedor é... Tal. E eu dei o invoke. O que que aconteceu? Eu tô vendo o jogo. Aí... Perdão. Dei o invoke aqui no Show Game Over. Dentro de 5 segundos, ele vai chamar o load scene e vai recomeçar o jogo. Compreenderam? Então, agora... Primeira coisa que nós vamos ter que fazer pra deixar isso aqui redondo. Vamos vir aqui no Move. E no Move... O que que eu vou fazer? Se eu apertei a barra de espaço e a quantidade de jogador é maior ou igual a 3. Depois lembrem de colocar 3 aí, né? Está 2. Lembrem de colocar 3. E... Finish. Ponto. Finish. Ó. For igual a false... Deve eu ter colocado uma exclamação, né? Mas vamos lá assim. Quer dizer, não acabou o jogo? Então, eu deixo o player andar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é pra fazer o quê? Ah, o jogo tá rolando ainda? Não acabou o jogo? Ah, então tá bom. Então, o player pode andar. Se acabou o jogo, aí ninguém mais anda. Compreenderam? Então, o primeiro que cruzou a linha de chegada é o vencedor. Fechou. E agora falta o quê? Falta o nosso painel de Game Over, pessoal. Tá? E o painel de Game Over vai ser facinho. Se vocês forem olhar, ó. O que que eu posso fazer? Posso até vir aqui, ó. No nosso Canva. Vou clicar em 2D aqui pra visualizar melhor. Não tem o painel de login? Botão direito. Não precisa do botão direito, ó. Control D. Dupliquei o login. Venho aqui. Panel. Vamos mudar o nome dele, ó. Panel Game Over. Tá aqui o painel Game Over. Só para nós não nos confundirmos, ó. Vou finalizar aqui. Eu vou esconder o painel de login. No painel de Game Over, o que que nós vamos fazer? Eu vou apagar o input e vou apagar o botão. Pronto. Aí eu tenho o Tap Racer Game aqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos fazer o seguinte. E eu vou pegar aqui. Eu tenho o textinho dentro. Esse textinho aqui, eu posso colocar Game Over. Vou duplicá-lo. Control D. E aí, aqui é o Text Winner. Pronto. Que é o texto do vencedor. E eu jogo ele um pouquinho mais para baixo, ó. Pronto. Só isso. Joguei ele mais para baixo. Vou diminuir aqui a fonte. Vou colocar a fonte 35. Vou colocar 30, vai. E... Vou fazer o seguinte, ó. Tudo centralizado. Acho que só isso. Eu ia aumentar o tamanho dele aqui, mas eu nem vou aumentar. Deixa eu ver se eu aumento a largura. 700. 750. Pronto. Tá aqui. E aí nós vamos clicar aqui no nosso... Finish. Quem é o painel de Game Over? Arrasta o painel de Game Over aqui. Quem que é o texto? Text Winner arrasta para cá. Venho aqui e escondo o painel de Game Over. Tiro ali. Venho aqui no de Login. Ativo ele de novo. Pronto. Fechou. Show de bola. Tranquilo. E outra coisa que eu posso fazer, pessoal. Né? É... Não tem o wait aqui? Ele está na tela direto, tá? Constantemente na tela. Então, se eu pegar aqui o script. Deixa eu ver aqui, ó. O Connection. Eu tenho ali o meu texto, né? Text HUD. Está aqui, ó. Connection. No Move. Deixa eu ver se eu tenho ele também, ó. Faltam View. Não. Então, aqui no Connection, o que que eu posso fazer aqui, ó. No Update. Eu já tenho o método Update aqui. Eu venho e faço o seguinte, ó. If. Finish. Ponto. Finish. Acabou o jogo? Acabou. Ah, então, eu vou pegar e vou pegar o nosso text. Qual que é o nome dele aqui? Que eu já não lembro mais, ó. Text HUD. E vou fazer ele receber um texto em branco para ele sumir da tela. Só isso. Será, gente? Será que deu certo? Até eu estou em dúvida agora, hein? Foi muito rápido isso aqui, essa programação. Vamos dar um Build and Run. Vamos ver. Build and Run. Vamos aguardar. E depois vamos testar com a execução aqui na Engine. Se deu certo, pessoal. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um plus aqui, ó. Vamos lá. Danilo. Play. Tá lá o Danilo. Não anda. Olha o Wait lá embaixo. Dei um Play aqui. Filito. Play. Tá lá. Go. Então, opa. Todo mundo logou. Então vai. Então, logou todo mundo. Já pode andar, ó. Tá andando aqui. Vamos ver a outra execução. Então, tô andando aqui. Então, vamos lá. É o jogo do TEP, né? A pessoa tem que ser mais rápida clicando. Legal é colocar no mouse também. Então, tá aqui, tá andando, ó. Vamos ver se eu chego lá no final. Nossa Senhora. Eu podia ter colocado essa pista mais próxima, né? Mas tá bom. Vamos. Estamos chegando lá. Olha o carrinho chegando. Vamos lá. Melhor de 200. E aí, enquanto eu estou chegando no final, né? O que que eu quero comentar com vocês? Depois nós vamos fazer... Cada um que logar vai pegar um carro diferente. Viram que legal? Nós vamos implementar isso daí. Nós não vamos deixar ele escolher o carro. Isso aí vai ficar em outro momento, outro projeto multiplayer. Mas ele vai cair com um carro diferente. Então, tá chegando. Olha lá. Tá quase. Tá na beiradinha, ó. Vamos ver. Agora vai. Opa. Chegou. Ganhei. Como que eu sei, ó. Não ando mais. E ele acabou. O jogo. Só que que aconteceu. Ali que nós... Nem vimos, ó. O jogo já terminou. Não apareceu a mensagem. De vitória. A mensagem de vitória aqui não foi. Não apareceu na tela. Que pena, né? Vão ter que arrumar isso daí. E isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Então, falta fazer o quê? Falta aparecer a mensagem de vitória. Ali. E o win, né? Acabou. Só isso. Só que falta. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Nosso joguinho já está funcionando. A tela do jogador já parou ali. A execução. Né? Então, quer dizer. Não consegui jogar. Já recomeçou o jogo. Só faltou ver o quê? Essa tela de vitória aí. Eu vou até dar uma checada aqui, ó. Por que que aconteceu? Vai que é coisa rápida, ó. Mas eu acho que não vai ser rápido, não. Vai demorar aqui. Já para testar, já demora, né? Ó. Painel Game Over, tá? Foto Network, tá certo. Cadê o nosso Finish? Painel Game Over, tá certinho. E no Finish aqui no Script. On Trigger, Enter. Ah. A tag é Player? É. Então, funcionou porque ele resetou. Finish. Aqui, ó. Olha só que benção. Era rapidinho, né? Falso. True. Só colocar True aqui. Já vai funcionar. Só que eu não vou testar do mesmo jeito. Vocês podem testar. Então, já arrumei aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar isso daí, que eu tenho certeza que vai funcionar. E nós já vamos partir pra quê? Pra criar um novo jogador. Entenderam? Então, o primeiro que logar vai com o tanque. O segundo vai com o carrinho. O terceiro vai com outro carrinho. Compreenderam? E aí, o jogo vai desenrolar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro tem muito mais coisa. Até mais.